Vamos falar de amor, atitude 10 Você saiu, falou que nunca mais ia voltar Que ia ser feliz sem me tá bom Eu duvido, juro que não é praga minha Mas não vai encontrar alguém que te ame tanto Se quer então vá, eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento vai bater arrependimento E aí cê vai lembrar de mim, aí cê vai lembrar de mim Tá vendo, você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito, ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento vai bater arrependimento E aí cê vai lembrar de mim, aí cê vai lembrar de mim Tá vendo, você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Bem feito Bem feito Arroja